Salve galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Espero que todos vocês estejam bem. Segunda-feira às 20 horas, nosso clássico horário. Eu quero saber quem está no chat aí, se vocês estão me ouvindo, se o áudio está chegando bem, se o baixo está... Dá um salve aí no chat, se o baixo está chegando, se a minha voz está chegando também. Maravilha, o Irandi já está aí, falou que o áudio está legal. Quem está chegando, chega no like, já dá aquele dedinho no like para a gente aí. Quiser compartilhar a live também, a gente está usando a plataforma diferente agora. Estamos aqui no... Direto no YouTube mesmo, sem seu StreamYard. Então, a gente vai fazer uma coisa mais rápida, mais direta, né? E espero que vocês tenham bastante dúvidas, porque o tema da live de hoje é perguntas à vontade, tá bom? Perguntas à vontade aí. Eu estou de olho no chat, vou tentar não perder nenhuma questão, nenhuma pergunta, tá? Esperar um pouquinho a galera chegar junto, eu acabei clicando uns dois minutinhos antes. E aí eu vou falar o equipamento que eu estou usando, que tem novidade aqui na área. Eu não estou com cabo hoje, eu estou com transmissor aqui, que chegou hoje. Olha que bacana. Tá? Então, a gente está wireless, ó, silencioso, ó. E eu estou com o meu setup titular aqui. Então, eu estou usando a minha Pedal Bird, que tem os pedais principais aqui. O compressor é o T-Rex Squeezer, é um compressor que já está fora de linha, bota aí uns 10 anos, pelo menos, para mais. É um compressor, eu não abro mão dele, tem esse pedal já faz 12 anos e vocês vão entender. Desligado. Animal, tá? Temos o Harmonic Booster, que é o segundo pedal que está fazendo meio que a mão de um pré, assim, né? Desligado, né? Ligado. Dá um brilhozinho, tá? Principalmente com ataque, tá? Então, agora que o busco é desligado, né? Esse é o som do bongo flat, as cordas não estão 100% novas, já é um jogo que está com desgastezinho. Agora eu vou ligar o Harmonic Booster, fazer o mesmo riff. Vamos lá, 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 vamos lá E passando pelo terceiro pedal aqui Que é o B7K Ultra da Darkglass Agora Eu tô com o Blend no máximo, porém o Drive no mínimo E os três ligados aqui na Boss MS3 Que é um multi-efeitos e controlador também Ele controla esses três pedais que eu tô usando Os analógicos, ela tá pilotando eles Então você tem aqui A Boss MS3 também como um controlador Dos pedais analógicos E uma central de efeitos Eu vou mostrar um pouco dos efeitos que eu estou usando aqui Daqui a pouco eu falo da novidade Jorge Souza, grande Jorge aí Dando o ar da graça Apoiador do canal, tamo junto mano, obrigado E aluno também, Jorge também é aluno aí dos cursos Jorge falou que só falta de harmonia Então vamos lá, o canal 1 Eu programei aqui O canal 1 é um Drive de base que eu tô usando Então no canal 1 eu tenho Basicamente O meu timbre de Drive pra tocar Rock Tá? Então Temos aqui o Funcionando o Drive do Darkglass Então eu vou pegar Canal 2 Eu tenho um Booster É o mesmo timbre Eu dobrei ele E o volume de saída eu aumentei um pouquinho E coloquei um chorus também Então pra usar uns tapings de repente Dá um upzinho No canal 3 Aqui no patch 3 Eu tenho o som clean Então eu tô com o som clean Aqui no patch 3 No patch 4 eu fiz um chorus 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 já da Boss MS3 É um chorus que é digital Mas ó Tá? Eu não vou tocar muito tempo isso aqui Porque pode dar problema de monetização E vou identificar que é Lifted in Shadows of a Dream Do Dream Theater Então eu tenho que tomar cuidado com isso Tá? Mas é um chorus assim Que pra tapping Rola legal também É um efeito que eu gosto muito Pra usar no tapping Você vê como o chorus Dá uma realçada no tapping? Vamos para o segundo banco agora? Ó Bank up Apertei os dois últimos pedais A gente foi para o banco da frente Que tem mais quatro patches E aqui eu tenho um fretless Que eu fiz Eu não tô com fretless Mas Dá pra Não é o efeito de fretless O efeito apenas é um reverb É um efeito É um efeito para usar Com baixo fretless Então ele não tá soando fretless Porque não é um baixo fretless Mas ele Eu chamei de fretless Eu nomeei esse patch com fretless Por quê? Porque eu tô fazendo O som aqui rolar Apenas com reverb Dois O que que eu tenho? Ah, eu tenho oitavador aqui, ó Então aqui eu tenho meio que o É o B2, vai O oitavador também Da Bose MS3 O oitavador é dela O oitavador é dela Oitavador é dela Oitavador é dela É legal usar como captador da ponte Que ele tem menos ganho de grave Então define um pouco mais Por soar mais médio, né? Tem um que eu chamei de slap 1 O que que eu fiz aqui? Eu abri o localizador Cortei os médios Dei um pouquinho de volume Nas pontas, né? No médio grave E no agudo, né? Só que eu tenho que tirar o Drive, né? Aqui eu tenho Um funk groove Que eu montei com Combinação de oitavador E envelope filter O envelope filter é um alto A Então assim, se você quer usar O alto A Vai na dinâmica Vai na mão, tá? O volume tá um pouco mais alto Eu tenho que regular o volume Depois aqui desse patch Né? Mas ó 2 3 4 4 5 O que é isso? Avançando o patch Funk Groove 1 Tem o envelope filter, mas não tem O oitavador, né? Então, aqui eu tenho E aqui acabou Então eu deixei nove efeitos aqui, de repente Tá? Vou voltar pro limpo Então eu meio que Eu consegui fazer a regulagem aqui De uma forma interessante Né? Ah, vamos lá Já que tá pintando a primeira pergunta Aqui do Levi Siqueia Cara, eu fiz uma troca De um baixo corte B5 E um Fender Jazz Bass A89 Acho que sim Ah, são baixos É que assim, né? Difícil, eu não gosto de comparar baixos com perfis diferentes Cara Baixos que tem finalidades diferentes Que vão soar diferentes Mas Eu creio que o Jazz Bass Vai te trazer mais possibilidades Pra outros estilos, de repente Pra fazer um slap Pra fazer um funk Essa onda que eu tava fazendo aqui Ele pinta muito mais Ele brilha muito mais Ele tem mais médio-agudos Ele tem mais Mais ataque Ele É mais definido, né? Que o corte O corte é um baixo mais encorpado Tá? Mas são propostas diferentes, tá? São baixos que vão atuar de forma diferente Se complementam Pra trabalhos Sim, né? Grande Antônio Rubens Aqui, aluno dos cursos Panta Qual é o mesmo O efeito ou função do oitavador? Se é perfeito para o funk Cara Eu gosto de usar o oitavador Professor Seguinte Pra Solos e arranjos específicos O oitavador eu não vou usar aqui Nem me mula Entendeu? Oitavador é pra fazer umas Solo Solo de baixo Né? Tá em dó menor Tá em dó menor Sacou? Então eu gosto de usar muito pra solo Pra algum O riff Alguma coisa específica Não na base Não na região grave Aí a função Estilo No funk Fica legal pra caramba No fusion No instrumental Acho que pode pintar legal Em vários estilos aí O Roberto O Roberto Alan tá perguntando O que eu acho da série BB da Yamaha Putz Adoro 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 O BB é incrível É Ótimo baixo Wilson Braga Panta Boa noite Tem combo Tem combo dos seus cursos Sim Temos todas as combinações possíveis de combo E eu vou postar pra você aqui Os links dos combos Vamos lá Eu vou mostrar aqui pra ti Meu amigo Aí você vai escolher a opção Galera É o seguinte A pergunta que o nosso querido seguidor aí Wilson Braga fez É interessante Olhem os valores dos combos Que sensacional Deixa eu ver se eu consigo postar por aqui Ou por aqui Eu vou dividir Combo 1 Ah É por causa dos caracteres Vamos lá Um chatzinho Eu coloquei combo 1 e 2 E o outro com combo 3 e 4 Tá Valores dos combos Valores dos combos Respondendo o Wilson Combo Baixo Mais pedais 4,97 É a mesma coisa que você vai pagar 100 reais em curso de pedais 4,97 Combo 2 Que é baixo mais harmonia Que daria quase 800 reais Vai dar 5,97 Combo 3 Harmonia e pedais Mesmo esquema do combo 1 Combo 3 é o mesmo preço É o curso maior com o curso menor Harmonia mais pedais 4,97 E Combo 4 Baixo mais harmonia mais pedais Os 3 cursos por 8,97 Os 3 cursos aí por 8,97 Tá Então tem opção pra tudo Wilson Qualquer dúvida é só chamar aqui que tamo junto Rodrigo Caps Boa noite Panta Sou iniciante do baixo e gostaria de saber qual a parte de harmonia O seu curso contém Pergunta pois o site cita harmonia Mas você tem o combo também Então vamos lá Já respondendo a pergunta O curso de harmonia Se você é iniciante Não é hora de você ter agora O curso de harmonia é avançado Se o Wilson Braga aí de cima Que perguntou também Tem essa mesma análise de nível Pô, eu tô estudando A abordagem do módulo de harmonia do curso de baixo Tem um módulo de harmonia A partir desse módulo de harmonia Transformou no curso avançado Que é o curso de harmonia Mas vamos pro curso de baixo Básico Tem um módulo básico Pra quem nunca tocou baixo Postura Mão direita Mão esquerda Digitação Postura do dedão Postura desse dedão Tudo certinho Com material em PDF Aí você tem A parte de técnica Fisicato Tradicional Fisicato rock Slap Tapping Muted E um monte de coisa Um monte de coisa E aí tem a parte de harmonia Intervalos Ciclo de quintas com escala Ciclo de quartas Tríades Tétrades Pentatônica Cinco shapes de pentatônica Campo harmônico por tríade Campo harmônico por tétrade Os sete modos gregos E campo harmônico menor Coisa pra caramba Pra estudar Módulo 4 Módulo 4 Aplicação em estilos musicais Tem ideias pra criação de linha De blues Jazz Rock Samba Funk Módulo 5 Módulo extra Que vem com um monte de aulas diferentes Inclusive leitura de partitura Melódica E rítmica Pra você entender a divisão rítmica Tem aula de partitura Lutieria Dicas embaixo de 6 Baixo de 5 Fretless Tem um monte de aula extra Então meu O curso de baixo É um curso completíssimo Ele não pega O zero Zero iniciante Ele pega o cara Que é iniciante Tá E ele trabalha Com Com tudo isso daí Tá Ele pega o range Eu vou lançar um curso Do zero 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 Pro iniciante Com coisa de repertório Mas é pro cara Que nunca tocou na vida No fim do ano Eu tô dando spoiler Pra vocês aí Que vai ser o meu quarto curso Mas é Pra quem nunca Tocou mesmo Pra quem não sabe Nem pegar o instrumento na mão É bem iniciante É bem Material bem De início Tá E aí O Wilson vai pegar O Combo 3 Pô Bem-vindaço Tá Vou mandar o link Do Combo 3 Aqui já Separadinho Pra você O Combo 3 Harmonia e pedais Ah Legal Pô Legal Tá Eu acho que você Já é aluno de baixo Né O O Wilson Se você vai pegar O Combo 3 Acho que você já é aluno Do curso de baixo Inclusive Né Eu não tô estranhando Seu nome não Tá Não tô estranhando Mas de qualquer forma Tá aqui o Combo 3 Já volto a responder As perguntas Vamos aí galera Combo 3 Tá na mão O Robson Galo Mano Tem um BB 415 Que paulada Vai sem ver Ah tá vendo Testimunho de quem tem Isso é muito bom Bora treinar Um dos melhores Um dos melhores Personal Da Grande São Paulo Aqui falando Quem é de Osasco e região Rafael Figueiredo Meu mano É um dos melhores Da Grande São Paulo Se não do estado inteiro Esse cara é monstro Esse cara faz você treinar Demais Enzo Viana Salve Panta Já teve experiência Dando aula para um Grupo de pessoas Presencialmente Esquema de salvo Sim sim Na MT Em 2020 No IBT né Que já era MT Já não tinha mais o nome IBT Mas é a escola Que veio da MT Tinha turma de 4 ou 5 Super legal Super bacana É uma abordagem diferente O professor Tem que tomar cuidado Para não puxar muito Para quem está atrasado Não acompanhar Mas também não ficar Tão parado A ponto de acomodar Então eu puxo Na medida do possível E eu trago junto Os caras que ficam mais para trás Então o professor Tem que ter muita manha De fazer isso Não é fácil Mas é bem legal Eu curti Muita experiência Mais perguntas aqui Vamos lá Vamos lá O Roberto Allan Comentando aí Com o Robson Galo Trocando figurinha Sobre o Yamaha BB O Levi Siqueira Amém Alexandre Fiz essa troca Para tocar os Worship aqui na igreja Com pedais Que legal Que legal Que legal Que legal Eu acho que vale Muito a pena Um drive O Worship É um estilo Que exige Uns 4 ou 5 pedais Porque dá Para ser completo Você pode ter um drive Um pré Um compressor Um filter E um E oitavador Esse quinteto aí Está ótimo Curso de pedais Hein gente Curso de pedais Curso de pedais Ajuda muito Nesse Nesse aspecto Inclusive Para quem está perguntando De pedais O curso de pedais Está 247 Gente 247 O curso de pedais É a chance De você pegar O curso aí E ter uma noção Muito legal De pedais Muito legal O Zotv Está perguntando Matheus Silva Moreira Slap com notas mortas Sim É slap Slap com notas mortas Slap normal Notas mortas É aqui que está o segredo Não é aqui É aqui Mãe esquerda Tá Eu falo disso No curso de baixo também Rodrigo Caps Valeza Panta Valeza Tamo junto Rodrigo É nóis Irandir Souza Alexandre Estou montando Pegando sete de pedais Afinador Compressor Oitavador Equalizer Qual seria a ordem Cara Curso de pedais Assunto pedais Está no curso de pedais Agora Para eu falar da ordem Aqui no meio do chat É uma pergunta muito complexa Assiste o curso de pedais Eu vou mandar o link Para você aqui Assiste o curso de pedais Quem tem o curso de pedais Aí do chat Sabe do que eu estou falando É incrível Meu Está super em promoção Esse mês No mês do rock No mês da promoção Ó Curso de pedais Fala tudo sobre sete de ordem Super organizado Tá Aí o link O Irandir Vai ser muito bem-vindo Tá E Galera Quem chegar nos cursos agora Durante a live Eu não vou conseguir atender Justamente na live Acabando a live Quem chegar em qualquer curso Eu vou É Dar um salve Olha que legal Ó Vou mutar Ó Botou Entendeu Depois eu vou falar desse cara Aí eu posso estar fazendo o review Então Aí depois chegando E outra coisa Você que comprar o curso aí Quem está comprando o curso agora em julho Todo mundo que comprou o curso em julho Está concorrendo A isso aqui Vai ter sorteio Para os novos alunos De qualquer curso Curso de baixo Curso de pedal Curso de harmonia Combo também Obviamente Comprou qualquer produto Um dos quatro combos Ou um dos três cursos Né Vai concorrer A essa correia maravilhosa Da Music Experience Tá Esse cabo Mano Não é qualquer cabo não Tá É TecniForte Tá Na loja Music Experience Que você também Aluno Vai ter desconto exclusivo lá Essa loja é incrível Cabo Pedal Cabo de pedal Vai na MusicExperience.com.br Que é uma loja Incrível Incrível Está sempre junto comigo Então Quem chegar junto aí Nos cursos Vai Além de Ter todos Ter o desconto Que está rolando Até o fim de julho Vai concorrer Esse kitzinho aqui Tá O Hector Rigon Grande Hector Toco na noite Em barzinho Pequenos Geralmente com o próprio Cubo Crush 50 dólares Depois Esse aí é brabo Esse aí já vale Vale a pena Investir num pré-amplice No best Fazer esse pra seguramente Olha Eu acho que Sempre bom ter o preamp Sempre vale a pena Você ter um pedal Preamp Sempre Por quê? Você vai tocar num bar Num local Que o ampl Não é bom Que você não tem Um retorno legal E não tem como mandar o som Ou ligar um som muito alto O pré Você puxa Daí o XLR Vai com o fone O som chega Pronto Com o pré No seu set de pedais Você tem o som pronto O teu som Vai padronizado E pronto Para o técnico De som Entendeu? O Rafa Tá perguntando Aqui Qual DAW Que eu uso Ah O Reaper Eu usei Muitos anos O Nuendo Mas o Nuendo É 32 O meu computador É 64 Bit Então Eu indico o Reaper Dá pra usar de graça Fácil Super intuitiva Modos operandi Tranquilo de trabalhar Reaper Vai na fé Janilton Fernando Eu tinha um RBX 375 Vendi Queria Pra tocar forró Bom médio Mas com o valor Eu sei que Dá uma dica Puta cara O Jazzão Dá pra fazer De repente Um Jazz 5 cordas Ativo Dá pra fazer Dá pra fazer De repente Com o Sire Um V3 Um V7 Não sei Agora Pra você ter Os médios definidos Baixo barato Não vai ter Muita opção não Não vai ter Muita opção não Infelizmente Você vai ter que Juntar uma Uma bala E ir pra dentro Entendeu? Porque Não tem muita opção não No mercado Hoje em dia Um baixo Com médio definido É o mínimo Cinco pau É isso Ah O Court O Ibanez Cara Não tem Aquele médio Pra tocar Forró O Ibanez No Capitador Da Ponte Até vai Mas o Ibanez BTB Que é Oito Dez mil reais Entendeu? Não tem Muita opção Cara O RBX375 Ele até rolava Se você soubesse Mexer no EQ Dele Mas Eu entendo O que você tá falando Falta aquele ardido Do médio agudo Né? Zotv Eu só tenho o pedal O EHX The Clone Theory Queria tentar Colocar o compressor Nele pra deixar Com um som Mais parecido Inclusive Com o Joy Division Puta cara Compre o chorus Será que vai? Ó Vamos testar o chorus? Corozinho Compressor chorus Isso aí que você tem Já vai ficar legal O Irandir pediu O link do curso De pedais Tá aí Irandir Tá aí o link Direto Pra página aí Pra você fazer inscrição Pra você se inscrever Tá? Parcelem 12 vezes Tá? Qualquer produto Aí parcele 12 vezes Grande Helder Paulino Tamo junto Aluno aí De todos os cursos Fábio Lima Apoiador do canal É nóis Boa noite Reginardo Também apoiador Aí do canal Panta Como você faria Acordas maiores Menores Pro caso De preencher Cara Vamos lá Vamos esquecer Essa corda Vamos pensar No Primeira coisa Bom Nem vou jogar pra ponte Já que é pra base Sol Onde é que tá A terça do sol Fica bom aqui Gente Vamos lá Eu quero feedback Eu quero uma interação Agora Eu vou dar umas dicas Sobre acordes Eu quero uma interação De vocês Tá bom isso aqui? A terça aqui no grave Ou não tá bom? Alguém achou que tá bom? Fica tudo embolado Né, Reginardo? Perfeito Sempre vou abrir a terça Lá pro agulho Si 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 Já melhorou Maior Tá embaixo da sétima maior Oitava Sétima maior Embaixo da terça maior Sétima menor Terça menor Terça menor Gira bem a mão Porque tá na mesma Casa No mesmo trato Sol menor Si bemol maior Fá Sol menor A vantagem dos seis cordas Ré menor Mi menor Tá? Terça maior Terça menor Tá? No curso de baixo Tem aula de acorde No curso de baixo Tem aula de acorde Salve mestre Rodrigo E Que tamo junto Alexandre Pra tocar forró Só de Oliveira Não Tem mais baixo Kenny Smith Sadowski MTD Michael Tobias Design Music Man Não é o baixo É a mão do cara Não é só o de Oliveira não Tá? Então Tem muitos baixos Muita gente tocando forró Com vários Vai no YouTube aí Eu já vi cara tocando com Stingray Tocando pra caramba Já vi cara tocando com Saio Tocando pra caramba Já vi cara tocando com Até com Ibanez Tocando com BTB Tocando pra caramba É a mão Não se prendam Tanto ao tipo do baixo É a mão É a mão do caboclo Né? É a mão É a mão É aí que tá o segredo Tá bom? O de Oliveira tem bastante médio definido Com certeza Concordo que pra tocar forró É maravilhoso Ah tá Agora eu entendi Eu entendi a piada Entendi Mas é que os caras tocam Você viu o Clayton Farney aí Tocando Mas é a mão do cara Dá pra tocar em outros baixos também Agora fez sentido Rodrigo Caps Ficou estranho no grave Que eu tava falando da terça O Robson Galo também falou que Oitava terça É isso aí Grande Daniel Braga Parceiro do canal Apoiador aí Tamo junto Daniel Braga Gente fina demais Parceraço Alunos de todos os cursos aí Cara que Tá sempre na parceria Rodrigo Wake Eu vi esses dias O Beis Novo do Megadeth Com o Rickenbacker O James Lomans Eu não vi Não vi ele com o Rickenbacker ainda Pedrão Fernandes Captador do AMG Vale a pena Como seria o timbre? Não sei Eu não tenho AMG aqui Não tem como emular Timbre Assim Não tocando Mas falando Menos médio Mais punch AMG Tá Pra tocar rock Metal moderno É o cara Se você toca metal 90 pra cá É o cara É Eu gosto Eu achei o AMG legal Prefiro o Seymour Duncan Que o mais flat Na referência Mais flat Como é o Aguilar Tá O O O Janito falou Que tem que juntar Um saco de Cara Na verdade Tá tudo caro Velho Não tem como Né E por exemplo Principalmente Eu ainda vejo Que os 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 produtores Tanto de Oliveira Quanto X-Vectors A Ganin A A Music Maker A Cast O S Martin Todos os produtores De baixo no Brasil São heróis Porque tipo assim Quanto que eles gastam De peça vindo de fora Pra montar os baixos dele Muito Então é normal Gente É normal Você Ver um baixo Hoje de uma empresa nacional Custa tipo 7, 8, 10, 11 mil É normal Porque Tá tudo muito cara Tá tudo muito caro Tá tudo muito porrada Então é normal Então Todo mundo tem custo pra fazer E o cara tem que ter um lucro Senão O cara tava de graça Infelizmente Né E você vê Music Man Stingray Porra 22 mil reais Um baixo que Há 10 anos atrás Custava 7, 8 Entendeu É muito louco o bagulho Né cara O Helder falando Que a mão É isso aí mesmo Né O Lennon tá perguntando Baixo de seis cordas Serve pra técnica Tem mão pequena Cara Serve Se você está com a técnica É Em dia Mão pequena 1,60 Técnica Alavanca Tendo Ajuda Então não é a quantidade de cordas É como você toca Romilo Grande parceiro Lutieria Zona Oeste Região de Osasco São Paulo Lapa Leopoldina Jaguaré Carapicuíba Itapevia Etc Dona Lu Lutieria Dona Lu Lutieria Meu parceiro Sigam Levem lá O Braga levou O Braga aqui Que tá também no chat Levou Com o Camilo O Braga pode falar muito bem Já é cliente aí Do Camilo Dona Lu Lutieria Baita Lutier Tá fazendo Um trampo danado É Eu vi O Braga tá levando lá também Tá Vários alunos Já estão contando com ele Ele falou que viu Tocando Joy Division Puta cara Eu errei o bagulho Mano É isso aí É isso aí Agora eu vi Mi bemol Na escala menor Mi bemol menor É isso aí Rodrigo Os de entrada São 10 mil Entendo assim Perto dos music makers Estão bem menos caros É mano É o componente É complicado É complicado Barato A gente sabe que não é barato Pra nós Consumidores A gente sabe que a gente se Ferra sempre Né Sterling Ray 5 Um corte ZLX no máximo Até o Sari V3 Ainda tá fora do meu orçamento É cara Mas assim Vai com calma Tá Vai com calma O corte não é muito perfil Pra forró não Tá Foge dele Pega Pega o Zab Um Sair Alguma coisa X Vector é nacional Opa Nacionalzaço Fernando Giovanetti Empresa dele Muito legal E ó Tá mandando bem demais Um Fretlis meu Lá atrás dele Tem que ver o que compensa Um Fender mexicano De entrada Tá uns sete paus É ridículo Tá tudo caro Infelizmente Ah O Braga tá falando aí O Diego Justino Boa noite Grande Diego Tamo junto Rodrigo Weick Eu piro nos baixos Da Gothic Join the crew Ah legal Dessa era né Bem legal Ramon Silva Boa noite Panta Tenho um jazz space E o teto da minha igreja É alto Sinto reverberando Perca um pouco de grave Como timbro ele Para ter um grave Mais definido Vai ter que cortar A grave no amplo Se você tá usando O amplo Vai ter que cortar Tudo abaixo De 100 hertz Abaixo de 120 Corta Corta bem 80 Ali pra baixo É isso Porque sobra grave Tá Não tem muito milagre Pé direito alto Sem tratamento acústico Meu amigo Fica difícil Pra qualquer um Tá Mas dá uma cortadinha No grave ali Que ajuda Que mais Que mais Aí galera Recado 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 Você aí Faça que nem O Daniel Braga O Reginardo O Milo O Toda a galera O Fábio Lima Que são parceiros Do canal Você Se você gosta Do meu conteúdo Se você gosta Dos meus vídeos Aí como fala O Baixista Os reviews Os vlogs Os riffs Etc Você tem a opção De estar ajudando O canal Por que? Há muito custo Há muito trampo Para produzir os vídeos E eu tô chegando Aí na meta Pra 2022 A gente precisa Chegar agora No mínimo Em 100 membros Aqui embaixo Tem o botão Seja membro E tem planos De todos os valores Tem plano Gente Tem plano Pra você ajudar O canal Por R$2,99 Por mês Você já vai ganhar Os créditos no final E Quem é membro Do canal Tem desconto Em cima de desconto No curso Porque tá rolando Os descontos Vai ganhar mais Um cupom de desconto Por ser membro do canal Fora que todo mês Tem sorteio De brindes Caneca Camiseta Etc Vídeos antecipados Vídeos exclusivos Ou até Dependendo Se pegar o plano top Você pode ir assistir Todas as gravações Do Fala Baixista Ao vivo Junto comigo Lá no estúdio Tá Então Meu Qualquer ajuda Que você der No Seja Membro Pra você se tornar Um membro do canal Vai ser de grande valia Tá bom Eu comecei a falar Disso aí Já vi Um monte de gente Tá saindo da live Legal pra caramba Na hora de eu responder As coisas Eu tenho que fazer Eu tenho que Obrigado a responder Quando eu tô divulgando Meu trampo É assim Mas tudo bem Coisas do nosso Brasil Quem puder Chegar junto aí É nóis É nóis Tem uma galera Que ajuda Eu sou muito grato A gente tá quase em 100 membros Tá faltando uma galerinha Tá E tem muitos benefícios Legais aí também Beleza Concorre a brinde Todo mês Tá Eu li o do Ramon Aqui né Consegui Já respondi o do Ramon Tamo colado Que grande É nóis Tamo junto Tamo junto Galera Pode mandar mais perguntas Tá A live tá Tá aqui pra isso Hoje é perguntas A livre escolha E Não tem assunto específico Então eu tô aqui pra Falar O Helder pediu pra dar um feedback É verdade O Helder Desculpa Helder Eu vi que você falou ali Pra dar um feedback Sobre o Sennheiser Tá Eu acabei de ligar Eu vou fazer um outro vídeo Falando dele Tá A princípio O volume tá aberto Com o Drive Cara É o mesmo timbre Que eu tiro com o cabo Tá Não perde volume Aqui tá show Tá chegando super bem Tá Ele tá quase duas horas ligado Então Ele tá começando agora A dar umas piscadinhas De que ele já tá abaixo De 75% De autonomia Tá Você carrega ele Com o carregador de celular Muito bacana Fábio Lima De Siqueira Tem uma minha Reginardo Perguntou Mas eu Eu li todas as suas Cara Você perguntou Do X-Vecta Nacional Respondi Deixa eu ver Se tá No outro canto Aqui Eu já respondi Cara Tua pergunta Só se não apareceu Pra mim Mas eu respondi Tudo que você perguntou Não tô vendo nada aqui Manda de novo Manda de novo Que eu te respondo Alguma sugestão De baixo Para iniciantes Algo de entrada Para estudar Seu curso de baixo Rodrigo Caps Cara Eu sempre indico Eu não sou Parceiro Endorse Eu não sou patrocinado Por eles Mas Pela honestidade Do produto Eu indico o SX Tá Tanto O Precision Quanto o Jazz Bass São dois ótimos baixos O Jazz é um pouquinho Mais versátil Tá Então SX Tajima TJB Também Vai rolar legal Mas a minha preferência É o SX Ótimo Baixo Ótimo custo-benefício Rodrigo O Reginardo Manda de novo Essa pergunta Que não apareceu mesmo Tá Grande Jair Parceiro do canal Também Esse já é da casa Já né Esse aí já Fala Panta Como você adapta O dedão Da mão direita Alternando entre os baixos Cinco e seis cordas Você tem mania De abraçar O braço Com o dedão No quatro cordas Da mão direita Você fala Mano Aqui você tá falando Né Velho Eu Uma esquerda Ah tá Tá Uma esquerda Aqui né Ele vai junto Tanto Pendulando E descendo Então se eu desço Aqui ó Vai junto Aonde vai Ele vai centralizado Entre o um e o dois Aqui ó Vai junto Não joga ele pra cá Não joga ele pra cá E nem pra cá Ele tem que ficar Atrás dos eles Principalmente no cinco e seis Os seis principalmente Tem que tá uma postura Bem nerd mesmo Assim O Ramon falando Que comprou um SX Por indicação Pô valeu Que bom SX Paga nóis Olha aí Pedrão Fernandes Top Obrigado Mano Obrigado E Pô Legal demais Cara Obrigado aí Pelo O apoio da galera O Reginaldo Ampli com Kickback Você está falando Do modelo Kickback Da Hartick System Só Só essa dúvida Aí Pra Pra gente Constatar Eu já toquei No kickback Acho um baita combo Adoro Indico pra caramba Pra quem comprar Combo de baixo O modelo da Hartick Ampeg Kickback Kickback Eu acho que é uma patente Da Hartick Eu nunca vi kickback Na Ampeg Ampeg tem os BAs BA 108 110 112 115 Não lembro de ter visto Kickback na Ampeg Mas acho que É modelo Hartick System Cara É muito bom Helder Paulino Está de volta Ao time Pô Helder Da hora mano Voltou Tamo junto Mais um aí Apoiando o canal Obrigado Helder Helder já O Helder na verdade Como ele voltou Ele já tem o Sembolozinho do Warwick Ali né E é legal Porque é o seguinte Quanto mais tempo Você está de Apoiador no canal Você vai mudando o selinho Então começa com Tipo Fender Music Mansting Grey Depois tem o Warwick Depois tem o Bongo 4 Bongo 5 Bongo 6 Pra quem tem dois anos No canal E aí tem os dois novos Que é pra 3 anos E 4 anos Eu coloquei o Rickenbacker O selo do Rickenbacker Pra quem tem 3 anos E pra quem tem 4 Um fodera A miniatura Meu O Canuto arrebentou Nas miniaturas Perfeito Selinhas Então é muito bacana Dá pra ver o tempo Que você tem ali O status Que você está Como apoiador do canal Muito bacana Muito bacana Muito bacana Grande Willick Meu amigaço De longa data Já foi meu aluno Alinhara o dedão Conelara Essa eu lembro É fundamental Ajuda muito Ajuda muito Tiago Vintage Timbre Foda Obrigado irmão Obrigado mesmo Valeu Fico imaginando Quem criou As teorias musicais Desse caso Ih Vixe Senta que lá Vem história Isso aí Tem que parar Pra explicar Isso daí É bastante coisa Né O Justino Tá perguntando Dos captadores Sérgio Rosar Cara Eu já tive Ótimos feedbacks Tá Bons feedbacks Dos captadores Sérgio Rosar Como várias marcas Aqui no Brasil A gente tá Muito bem servido Na real A gente tá muito bem servido De produtores De acessórios Aqui Tá Press TBtec Artec Acho que não é brasileiro Mas tem o Sonoros Que é incrível Quem mais Captadores Malagoli Cabreira Sérgio Rosar Né Pedais Puta Cross device Estrefilho Temiranda DMT Caxalote Toda essa galera Já mandou Já fiz review Meu Tá muito legal Muito legal Tá Deixa eu ver aqui Primeiro eu vou abrir A outra aba Eu tô pelo YouTube Estúdio Como eu tô transmitindo A live Eu tô vendo Os chats aqui Mas eu tô vendo Que algumas mensagens Acho que estão indo embora Eu vou abrir O outro lado aqui Pra ver se eu consigo ver Né Ah Só perdi alguma coisa Não Não Acho que tá tudo igual Grande Rubem Souza Viva Grande abraço Meu amigo Peppa Pig Timbre Top É Peppa Pig Né É Peppa Mas o bicho é Muitos falam É Peppa Pig Mas Quem Se liga muito Em estética De contrabaixo É porque Não estuda Fica a dica É que a gente Precisa prestar atenção No som No motor Tá um monte de baixo lindo Que tem som de bosta Nenhuma Acontece Mas o Peppa Pig Eu entendo Até parece um pouquinho Robson Dalo Bora ensaiar Até a próxima Abraço Valeu Tamo junto Eu vi que tem uma pergunta Que o Rodrigo Eike fez aqui Aliás De braço Mas essa primeira parte Da tua pergunta Acho que não veio Se você quiser mandar de novo É uma boa O uso do fretless Qual a opinião? Minha opinião Que é um baixo Maravilhoso Para baladas Fusion Estilos onde você Não tem muita guitarra Brigando Ah, mas tem cara Que toca fretless no metal Eu não gosto Acho que fica embolado Os caras tocam muito Mas eu acho que fica embolado Sonoramente eu não gosto Fretless Para mim funciona Em baladas Músicas calmas Com muita ambiência De teclado Com guitarras limpas Com Cadências Andamentos mais lentes Para o baixo Soar mais aquela vibe Né? Né? Essa é a vibe do fretless Eu gosto disso Tá chegando mais perguntas aí Armando Almeida Yamaha JM1 Music Man Signature Ah Para mim é isso aqui, né? Detalhe Esse cara Não é um Signature Gente Não é um Signature Esse cara É um Bonco 6 O Signature dele Saiu agora em 2019 2020 Tá? O Yamaha Sim JM2 Era um Signature Tem características diferentes Ele é mais seco Esse aqui é mais vivo Só que esse aqui Todas as frequências Ele responde mais Volume Grave Médio Agudo Versatilidade Então, mano Eu vou ser sincero Eu prefiro Mil vezes esse Principalmente nessa questão, né? 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 Para isso Eu melhorei muito tecnicamente Mas é muito mais gostoso Para tocar Ergonomia Esse é o ponto forte Para mim Capanga Panta Você já tocou Baixo Headless Com afinação Já E Bunnies Workshop O que acha? Cara Eu já testei O do O do Felipe Andreoli Eu já fiz um som Com Headless Do Felipe E tem aqui no canal Um Headless Da X Vector O Neo 5 Se não me engano Muito legal Muito legal Tá? Ahn Então Rola bem Dá uma olhadinha Deve estar uns Oito vídeos Para trás Ali na lista A palinha Mostrando a técnica De mão derecha Rapaz Eu estou frio Será que eu vou conseguir? Até que tá indo É Dá uma aquecidinha Mais ou menos isso Foi o Rafa Que pediu Messias Butler Mano Eu adoro esse nick Messias Butler É muito filosófico O álbum Headless A Clause Do Sabá Foi gravado inteiro Com baixo Frater Olha isso Ó Especialista Pelo sobrenome Do Nick A gente sabe Que a gente tá falando Do especialista Em Gizer Butler Aqui Maurício Silveira Timbre Animal Esse bongo Valeu Maurício Tamo junto Rafael Cunnenberg Para quem está começando Agora Qual o tipo de baixo Mais recomendado Jazz Precision Music Man 4, 5, 6 cordas 4 cordas Ou Precision Ou o Jazz O Music Man Tem um captador Muito aqui Você vai te sentir Uma Você vai Até para se adaptar Nesse trecho Aqui Vai apanhar um pouquinho Então Jazz ou Precision 4 cordas É o que eu indico Tá bom Ramon Silva Você acha que a altura Do captador Do jazz padrão Ou altera a altura Deixa ele mais baixo Na parte do braço Para ganhar peso Toma cuidado Se você tocar pesado Pode bater no polo Tá E no luthier Ver o volume Certinho O jazz normalmente Costuma deixar um pouco Mais alto na ponte Para definir Mas Aquela coisa Subiu o captador Vem mais som Ele tá mais próximo Da corda Ele capta mais sinal O raciocínio De magnetismo Rodrigo Que bom Ganhar animal Mas pra mim Tem um som Meio virtuoso E pra tocar Um zervano É meio vergonhoso É nada Capitador do braço Vai que vai Ele é muito versátil Cara O cara dele Tem resposta Pra tudo Daniel Braga Vou ter que ir Tamo junto Valeu Pedro Guerra Grande Pedro Pedro é meu aluno Salve Meu espanto Eu sou um zera Essa máquina Valeu Antônio Souza Fraterless no tema Do Hadouken Marcou pra mim Putz Na época Que eu comprei O meu Warwick Fraterless Um Corvette 6 Eu fiz um videozinho Meu Joguei no Instagram A galera adorou Deu uma viralizada Que é aquele tema Que é Vamos relembrar Esse tema Vamos relembrar A expressão Relembrar é Viver Tô achando Mais ou menos Uma timbragem Tá bom Vamos ver Tirei o agudo Oba Aqui é Dó Pô Legal pra caramba Eu assisti essa série No começo do ano De novo Putz Poucos episódios Uma pena Série animal Os caras poderiam ter continuado Anos 90 Pra quem é mais novo É Street Fighter Uma das vários desenhos Que tiveram É Street Fighter E é um Fraterlessão lindo Com o Reverber Faz uma parceria Com o Best Center Pra testar os baixos Putz cara Os caras são Meus brothers O Marcelo Gente finíssima A gente conhece há anos E toda vez que eu vou lá Eu acabo testando Usei No Street Fighter Aqui que eu toquei Sim Ajuda O Armando Tá perguntando Se essa buchinha De cabelo Só que é um Frech Rap Da Groove Gear Dá uma olhada Aqui Deixa eu voltar O patch aqui Vamos fazer um tapping Sem ela Eu vou fazer Com uma técnica Mais ou menos Tá Então vamos Carolina For Eu não tô abafando Eu tô fazendo Com uma técnica Mais solta mesmo Agora eu puxo ele pra cá Vamos lá Três Três Quatro Entendeu? Sacou? Diferença? Bom gente Deixa eu já encostar Meu filhão aqui do lado Chegando no fim De mais uma live Obrigado a todos Que estiveram juntos Pelas perguntas Pelo bate-papo É nóis É nóis Espero ter ajudado Vocês Obrigado aos novos membros O Rodrigo Eick Obrigado demais O Elder Por estar voltando Ao time Tá Vou terminar de ler Antônio Souza Qual a tua opinião Sobre o conservatório E em qual a tua dica Pra se profissionalizar musicalmente Não Profissionalizar Você não vai depender De conservatório nenhum Você vai depender Do teu trabalho Do boca a boca E com quem você toca E ser indicado Por alguém Que faça você Entrar no mercado Você pode ser formado Em qualquer lugar Se você não for profissional Com horário Se você não tirar As músicas direitinho Se você não chegar Com timbro legal A questão profissional Não vai entrar em palca Jamais Tá Então assim Eu indico sempre EMT Souza Lima Que eu gosto bastante Que vai dar nome E Tom Jobim Que era o antigo ULM Ali é maravilhoso Você faz prova pra entrar Tem aptidão ali Você ganha bolsa Esses três aqui em São Paulo São as referências Que se tem É bom estudar É maravilhoso Mas não é isso Que vai fazer você ser profissional O que vai fazer você ser profissional É a tua mentalidade Crisão Cris Sampers Aí Parceiro do canal Apoiador também O Crisão já tá no Crisão já tá aí Muito tempo com a gente Já tá no Bongo 5 Aí já Grande Cris Esse som do SF é bravo Da hora Seedfighter pode crer Catu Rainier Pô Tamo junto mano Obrigado Obrigado pelo elogio aí Rodrigo Caps Obrigado por compartilhar conhecimento Pô Imagina mano A gente tá aí Toda segunda-feira Estamos aí Cara Messias Butler Está perguntando Tá pedindo pra eu tirar a música do tema O último dos moicanos Pô Vou ouvir Não lembro da melodia Vou dar uma ouvidinha Depois Quem sabe numa próxima live Eu tô com um pedacinho aí E Salve Miro Tamo junto O Miro chegou agora No fimzinho da live Tá Recados finais Recados finais Tá Ó O Cris aí Falou que tá curtindo demais O curso de baixo Obrigado Cris Eu vi que você chegou aí Há pouco tempo Que bom que tá curtindo Fico feliz mano Demais 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 E é justamente esse recado final Que eu vou dar Gente Os cursos estão Todos com promoção Agora Neste Mês Quem comprar qualquer curso Vai concorrer A um sorteio aqui Pra ganhar Este kit Essa correia aqui Animal Incrível Tá E E aqui você tem Também O cabo Tecneforte O Wilson falou Que tá tentando pagar Com Pix Tem suporte? Tem O suporte De dúvidas Dos dois cursos Tem direto comigo Na hora que você chegar lá Eu vou puxar O teu O teu contato Lá na plataforma E E já te chamo No No Whatsapp Tá Acabando a live aqui Eu já te chamo O Wilson Tá É Agora Não sei se a plataforma Tá Sempre funciona A galera que chega junto No Pix aí Tá tudo certo Tá Quais os pedais De baixo legal Pra tocar hard rock Puta cara Compressor Pre-drive Famoso trio Se for tocar um Gans Um Chorus também Vale bem Tá O suporte De dúvidas O Wilson tem Eu acho Não sei Acho que seja aluno de baixo Aluno de baixo E Tem Tem o suporte De dúvidas também Mas eu não sei Lá na plataforma Qualquer coisa Você me dá Me dá um toque Tá E Mais Deixa eu ver A saideira aqui Os pedais Que o Miro perguntou Grande Edu Puta Puta merda Grande Edu Mano Longa data Mano Esse cara Esse cara que me ensinou A fazer backing vocal Aprendi muito Tocando com ele Anos Desde 2004 Tem gente que aí Que não era nem nascida Tá Aprendi muito com esse cara Tenho uma saudade Mano A gente precisa marcar Eu vou até mandar A mulher dirigir No dia que a gente for se trombar Você já sabe porquê Grande Edu Mano Saudade demais Suporte pra pagamento Tô no Canadá Wilson Vamos Nos falar aqui Quem tiver dúvida Será que você tem O meu WhatsApp Eu vou tentar te ajudar Pelo WhatsApp Aqui É Eu não tenho você No WhatsApp É Eu vi que você tá No Canadá Tá O Renato Teixeira Tá perguntando Se eu testei o compressor Utopia Não Não testei ainda Esse aí eu não conheço Renato Vou ficar te devendo Galera É o seguinte Eu vou deixar aqui Esse WhatsApp Meu aqui Pra atendimento Do curso Quem quiser Falar comigo Sobre curso Se tiver dúvida Quem quiser Receber um cronograma Pelo WhatsApp Só chamar Tá Eu tenho os horários Aí pra atender Tudo certinho Tá aí Tá Wilson Põe mais cinco 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 Na frente Você sabe né Acho que você tá Acostumado a falar Com o Brasil E aí você me chama aí Tá Aí vamos ver O que que eu consigo Ver o que que tá acontecendo Com o Hotmart Aí Porque se eu chamar Eles me respondem na hora Pelo menos Tá Mas é isso Gente O recado tá dado Tem combos Tem os cursos Tá Vou mandar os links Novamente aqui pra vocês Vamos pegar os links Ó Aqui temos Curso de baixo Curso de pedais Curso de harmonia Aqui temos Combo um E combo dois Tô parcelando aqui no chat Porque não vai tudo Por causa dos caracteres Tá E aqui O trecho final Aqui com combo três E o combo quatro Só lembrando Que Combo um Curso de baixo Mais curso de pedais Por quatro nove sete Os dois cursos juntos Dá setecentos pau quase Por quatro nove sete Tá Dá meia nove quatro Os dois cursos juntos Tá duzentos reais mais barato Combo dois Baixo E harmonia Os dois juntos Dá sete nove sete Sai cinco nove sete Combo três Harmonia mais pedais Harmonia curso avançado Tá Harmonia mais pedais Quatro nove sete Tá O que daria seis nove quatro Quatro nove sete E o combo quatro Que é o premium Os três cursos Por oito nove sete Tá Tá um preço maravilhoso Deixa eu só ver Se tá oito nove sete Mesmo Porque eu acho que Se marcar Tá até mais barato O combo quatro Você já pega Todos os cursos De uma vez Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Aguenta aí Gente Produto Tô vendo aqui Porque tem Tem muita informação Na minha tela Tô com uma porrada De aba aberta Aqui Só vou passar a informação Oito nove sete O combo quatro É isso aí Tá Bom galera Seguinte Chegamos aí No final De mais uma live O Lucas Rocha Gonçalves Pessoal Tô saindo fora Vocês tão dando pergunta No final da live agora Vocês me complicam Eu não consigo sair Tem muita diferença Se zona trinta e quatro Para trinta e cinco Tem É uma polegada Que faz uma diferença Danada no sustento A Dilson Rodrigues Ponto B7K Você pensa a necessidade De ter um pedal dedicado Apenas para pré Ou ele comporta Bem ambas as funções Cara Ele comporta Mas o modo clean dele É flat Se você gosta De um processamento De pré Você vai ter que acostumar Com ele Com o drive Entendeu Dá para fazer o trampo Mas dá para ter um pré Só fazer o filtro De frequência do pré E depois usar ele Como drive Que é o que eu faço Tá Beleza gente Qualquer dúvida aí Meu número tá na tela aí Tamo junto Obrigado pela live E quinta-feira Vamos lá Anúncios né Quinta-feira Fala baixista Com o Tiago Balgarten O Bonga Diretamente lá de Salvador Bahia Esteve em São Paulo Gravou o programa com a gente É o baixista atual Do Hibria Manda de metal Aí do sul Legal pra caramba Na qual fiz parte Durante dois anos E o Tiago Gravou o CD novo Metamorfoses De bater um papo Com o Bonga aí Com o Tiago Balgarten Puta baixista fera Quem não conhece Assiste o programa Vamos conhecer os novos Os novos nomes aí Esse cara é muito fera Então quinta-feira Às 18 horas Segunda que vem Mais uma live aí Pra vocês Imagina Lucas Tamo junto cara Tamo junto Pra quem não assistiu a live A live vai ficar aqui no canal Tá Vocês perceberam Que eu não usei Muitos Esses Frescurite De stream art Que eu não tô mais usando Stream art Eu tô fazendo direto aqui A imagem tá melhor Eu creio que o áudio Vai até um pouco melhor Porque eu não tenho Um chaveamento streaming Eu tô fazendo direto Na plataforma do YouTube Eu acredito que a qualidade De áudio E imagem Esteja um pouco melhor Do que as últimas lives Então a gente vai manter por aqui Beleza Obrigado gente Tenha uma ótima semana Cursos em promoção Links aí E links também aqui embaixo Quem quiser se tornar membro do canal Quem seja membro aqui Grande abraço a todos Boa semana É nóis Valeu